O Hospital das Clínicas de Ribeirão comemora mais de 600 transplantes de fígado. Hoje foi dia de festa e encontro entre os pacientes. Um dia especial no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Gente que nasceu de novo depois de um transplante de fígado. Essa é a história dos amigos Humberto, transplantado há 12 anos, e José Tadeu, há 8. Você morreu e depois nasceu. Foram 4 anos de luta e sobrevivi. E agradecendo ao doador e a toda a família do doador. Isso é muito importante e peço que vocês avisem a família de vocês que você é um doador. No estado que eu fiquei, eu recebi a graça de Deus e o carinho desse pessoal do HC. Fiz meu tratamento, fiz meu transplante, graças a Deus, faz 12 anos. Leva uma vida normal, esperando ver os netos dos filhos. A Edna é a transplantada de número 600. Olha isso, gente. E ela não recebeu só um fígado novo, mas também um rim, depois de passar por uma cirrose hepática por medicamentos. A cirurgia foi dia 17 de setembro, há menos de 3 meses. E hoje, comemora a vida nova. É uma benção. Significa muito pra mim saber que eu estava muito ruim antes e hoje eu posso dizer que eu estou 100% bem. Porque eu tinha dias que eu achava que eu não ia aguentar passar por essa luta, né? Mas graças a Deus eu consegui. E posso dizer que hoje eu estou muito feliz, tanto com o transplante, com tudo que tem acontecido na minha vida. O respaldo do hospital tem me dado também. Muito bom, muito bom mesmo. O Antônio fez o transplante em 2014, depois de vencer um câncer no fígado. Hoje, é só gratidão. É o renascimento da vida. Eu praticamente nasci de novo depois do transplante. Cheguei a pesar 58 quilos. Então, tirava muito líquido da barriga, meu fígado já não funcionava mais, já estava todo paralisado. A equipe do HC conseguiu me recuperar para conseguir fazer o transplante para obter o sucesso. Até a última segunda-feira, dia 4 de dezembro, o HC realizou 610 transplantes de fígado. Essa festa é um marco para o hospital e uma vitória para os pacientes que venceram a doença e a caminhada para chegar até aqui. O paciente cirrótico não é condenado a morrer ou sofrer. Eles têm uma saída e, como a gente pode ver aqui, todos eles muito bem de vida. E é importante ver como é que eles eram antes, com muitas dificuldades, com câncer e outras complicações que cirrose traz e consegue superar e ter uma vida normal. Então, essa é uma mensagem, além para os pacientes que estão doentes de cirrose, para todo o pessoal da saúde mostrar que isso é possível. Cuidar dos pacientes cirróticos e dar uma vida normal para eles. Hoje, 35 pessoas estão na fila para um transplante de fígado no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Os órgãos podem vir do Brasil todo, mas depende muito da logística. Já teve doação até de João Pessoa a mais de 2 mil quilômetros daqui. Mas é preciso incentivar mais esse ato de amor, principalmente junto às famílias. Lembrar que cada pessoa que doa tem potencial de ajudar 6, 7 pessoas em vida. Então, é uma pessoa que consegue trazer alegria nesse momento de dificuldades para a família e para eles. Mas não basta dizer que ele quer doar, porque quem vai decidir se vai doar ou não é a família. Então, é muito importante que os doadores avisem, os familiares, de que são doadores. Porque, se não, depois, nesse momento difícil, fica complicado para a família decidir, se eles não souberem que o paciente é doador. Então, se puder discutir isso em vida, fica mais fácil. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando mais sobre esse assunto, então. Conosco, já aqui no nosso canal digital da Clube, está o doutor Giorgio Toledo, ele que é advogado, inclusive especialista em direito da saúde. Doutor, quem tem a intenção, então, de ser um doador, o que tem que fazer em vida para deixar isso muito bem claro? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela reportagem da Gislene. Muito linda, viu? Parabéns ao pessoal do HC. Olha, como o doutor disse ali, é muito importante que aquele que pretende fazer a doação dos seus órgãos, deixe isso pré-estabelecido. O Código Civil, através do artigo 14, ele diz que a pessoa pode dispor dos seus órgãos e de tecidos. Mas veja bem, André, quando se faz o transplante, você tem algumas horas. É uma corrida contra o tempo. Então, é preciso que o doador e a sua família estejam alinhados, porque ele pode até deixar um documento escrito, um instrumento público, um instrumento particular, dizendo que ele é doador. Mas se isso não estiver afinado com a família, que é quem vai dar a palavra ali naquele momento, até adotar medidas judiciais para fazer cumprir a vontade dele, perdeu-se tempo valioso a doação. Então, é importante que ele deixe isso por escrito, mas é fundamental que ele deixe isso alinhado com os seus familiares. A recusa, doutor, por parte de familiares ainda é muito alta. Como é que trabalha, então, essa situação para mudar essa realidade? Sensibilizar e sensibilizar, André. A partir do momento que foi constatada a morte encefálica, não há razão para a família ficar temerária de fazer a doação ou não. Então, são feitos pelo menos dois testes, a fim de verificar realmente a morte encefálica, para daí, então, autorizar o transplante. Então, é um procedimento absolutamente seguro. Então, cabe aí matérias como essa, né, de sensibilizar essas pessoas da importância de ser doador, principalmente os familiares. É importante cada vez mais também, né, doutor, que o poder público incentive a doação de órgãos também. Verdade, André. Esse é o papel fundamental do poder público, do Estado, em sentido lato, em sentido amplo, de que seja, assim, estimulado, através da educação escolar, desde a tenridade, a importância de ser doador, incentivar, sim, as pessoas a se tornarem doadoras, porque é um ato muito bonito e que pode ajudar o próximo. Doutor, e aí eu pergunto, né, um doador pode ajudar pelo menos 20 pessoas. Se todos se conscientizassem sobre a importância disso, a gente poderia salvar muito mais vidas, né? Você imagina, André, se cada doador pode salvar 20 vidas, você imagina, então, se fosse feita uma campanha maciça de incentivo à doação, praticamente as nossas filas nos centros estaduais de transplante estariam quase que zeradas ou próximo a isso. Então, o poder público tem, sim, um dever moral, legal, de conduzir campanhas como essas para estimular todos a se tornarem doadores. Doutor Jorge Toledo, advogado, inclusive especialista nessa área de direito de saúde, que é o que a gente está falando. Agradeço mais uma vez a gentileza, a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana, viu, doutor? Até mais. Até pra vocês também, um grande abraço à família Clube aí, parabéns por essa linda iniciativa aí. Forte abraço a todos.